Fala galera! Beleza? Aqui que eu tô falando do NoFax, aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos hoje aqui novamente jogando a TM9, depois de uns diazinhos sem a TM9, estamos de volta. E hoje, é... eu tive um monte de problema na verdade, cara. Hoje é uma segunda-feira, eu não sei que dia que vai tá saindo esse vídeo, mas eu tô gravando isso na segunda, e eu tava sem jogar o feriado inteiro, All The Mods. E quando eu fui jogar hoje, que a ideia era gravar esse vídeo de manhã, agora já são fim da tarde, o Modpack e meu mapa começou a dar pau. Eu fiz inúmeras coisas e finalmente consegui botar pro funcional, atualizei o Modpack, deve ter sido algum erro da versão que tava e agora ele tá funcionando normalmente. Então, hoje foi um dia de resolver o problema, deu tudo errado hoje na hora de gravar esse vídeo, mas tamo aí. Já que a gente tava resolvendo o problema, eu vou pegar um outro problema que a gente tem aqui, que muita gente tá me pedindo, me pedindo ajuda, que é em relação às portas. Porque a galera tá falando assim, ah, NoFax, essas portas manuais aí demoram muito e tal, tal, tal. E eu concordo com isso. A ideia é fazer portas automáticas por aqui, por esta ação, porque não faz nenhum sentido ter essas portas manuais. Porém, tem uma solução simples que eu já mostrei aqui, que dá pra você usar se você quiser. São justamente esses vidros do Enderio, que você pode até pintar se você quiser, deixar mais colorido e tal. E você consegue passar por eles, e eles fazem a vedação de uma área pra outra. Então, essa área aqui não tá conectada com esse meio, que não tá conectado com essa área aqui do lado. E ele é muito bom pra quando você tem meio restrição de espaço, como é o caso aqui. E eu não consigo colocar um airlock, que é aquele mecanismo com duas portas, entendeu? Ele é muito legal, eu concordo. Ele tem um problema, se você tiver sem capacete e você parar no meio da porta, você vai tomar dano. Mas se você passar direto, no geral, você não vai ter problema. Às vezes você vai tomar um daninho ou outro. Mas ele funciona bem no geral. Porém, contanto, todavia, a gente tá falando de uma estação espacial. A gente tá tentando fazer um negócio que é mais ou menos similar à vida real aqui. Óbvio, mais ou menos. Porque tá longe da realidade, isso aqui é óbvio, a gente tá no Minecraft. Mas eu queria fazer funcionar as portas de uma maneira que fizesse sentido dentro do que a gente tem numa estação espacial de verdade. Que isso aqui é realmente muito importante. Se você, de repente, for sair pra algum lugar numa estação, você realmente precisa de um airlock. Você precisa sair aqui, fechar essa porta, despressurizar o negócio, tal, tal, tal. Inclusive, a gente vê isso em jogos. Como é o caso do Star Citizen, o Starfield, que é agora. A gente tem vários tipos de airlock pra gente sair e entrar nas estações de diversos planetas. Isso é muito maneiro. E eu quero seguir um pouco a linha disso aqui. Dentro dessa base, eu tenho dois tipos de portas. A gente tem essa porta aqui, que é a parte exterior. Que ela é um pouco mais complexa. Vocês já vão entender porquê. A lógica dela de abertura e fechamento é mais complexa. E a gente tem essas portas laterais aqui, que são as portas internas, digamos assim. Que o funcionamento delas pode ser um pouco mais simples. Porque essas portas internas, se eu abrir as duas... Essa aqui não, porque essa aqui não tá pressurizada ali, né? Mas essa aqui, no caso, em teoria não vai dar problema. Porque continua tudo pressurizado. A única diferença é... Esse cara aqui vai ao topo. Ele começa a consumir o máximo que tem. E esse cara aqui começa a consumir o máximo que tem. Mas não tem problema funcional na base. A base ainda fica totalmente funcional. E, na real, se fosse uma condição mais realista desse ponto, essa mecânica de pressurização, esses dois geradores de oxigênio se somariam e dariam uma pressão somada dos dois. E conseguiriam atender todo o volume de sala que a gente tem, em teoria, né? Então, não é tão realista assim também o que a gente tem de mecânica de pressurização. Porém, numa condição dessa, essas portas aqui seriam muito mais pra você separar os cômodos, num caso de falha, do que uma porta realmente que precisa ficar fechada o tempo todo. Então, a gente pode ter um sistema mais simples pra fazer essa porta. E esse sistema mais simples eu até criei aqui já. A gente tem um ponto similar, que é aqui na minha base da lua, onde eu tenho a porta com sensor aqui no meio, e ela abre e fecha. Então, as duas portas, elas funcionam uma dependente da outra. Eu tenho um botão aqui que eu posso resetar também, só que quando ela abre uma, fecha a outra. O único ponto é, se você olhar, tem uma hora que as duas estão abertas ao mesmo tempo. Em condições reais, não ia poder isso acontecer nunca. Eu ia ter que esperar uma abrir pra outra fechar, uma fechar pra outra abrir. Mas aqui, com tudo que eu expliquei, que não é uma situação real e tudo mais, e tem mais um ponto nisso. Essa porta, a partir do momento que ela começou a fechar, mesmo que a animação dela tá fechando, ela já considera uma porta fechada por completo. Como que eu sei disso? Ó, tô conseguindo passar. Vou apertar o botão, eu já não consigo passar por ela, mesmo com ela aberta. Então, essa porta, ela tem dois estados. Ela tem o ponto aberto e fechado. Quando ela começa a animação, ela já muda de estado. Então, aqui, ela começou a animação, ela já tá aberta, inclusive, eu consigo passar pela porta. E o contrário também é verdade. Quando ela começou a fechar, ela já tá acontecendo o grado fechado. Então, pra mecânicas dentro do Minecraft, isso aqui funciona bem. Porque as portas, elas estão acionando ao mesmo tempo. Então, você tá cortando o fluxo de ar de um lado pro outro da mesma forma. Então, a ideia é aplicar esse mecanismo mais simples, que realmente é super simples, nas portas internas. E hoje é o dia que eu vou explicar pra vocês. Esse aqui é o mecanismo. Aqui tem dois, na verdade. Tem um pra aquela porta e um pra essa porta aqui. Mas ele é super simplesinho. Mas antes de começar a mexer com essa automação, vou fazer um negócio. Na verdade, eu já fiz uma coisa aqui que vai me ajudar bastante, porque eu tenho que automatizar a grande parte do Create com isso. Então, eu fiz uma automação aqui, nessa parte do Deployer, que eu tenho aqui em cima um Pattern Provider com as Cases que a gente precisa. E eu tenho aqui, sendo posicionado com esse Export Bus, as Stripped Logs que a gente precisa. E eu faço o Stripped Log nesse cara aqui. Ele faz conforme a necessidade. E esse cara aqui, ele tem um Crafting Card. Então, ele vai mandar o sistema craftar conforme a necessidade. Ficou um negócio meio feio aqui, né? Porque não tem muito espaço. A gente tem problema de espaço na situação espacial. O que é bem realista, porque realmente a situação espacial deve ser uma zona de cabo e tudo mais, porque não tem muito espaço, realmente. Mas a automação tá funcionando. O importante é isso. E isso vai me possibilitar fazer os mecanismos de forma mais fácil. Principalmente os mecanismos de brass e tal, os que são mais chatinhos de fazer. Então, eu automatizei o brass. Então, se eu quiser fazer mais brass, no caso aqui, é só eu misturar Copper com o Zinco. Por enquanto, ele tá fazendo direto isso na Crafting Table. Acredito que isso vai mudar com o tempo, quando entraram os outros mods, porque vão entrar outras máquinas que fazem isso. Eu acredito que os caras poderiam ter colocado já isso aqui na Mechanical... É... Eu acredito que os caras poderiam ter colocado esse brass aqui no Aloys Melter já. Porém, eu não sei o que que tá liberado do Ender I.O. Como o Ender I.O. ainda tá em Beta, Alpha, Beta ainda. Ele não tá 100%, então eu não sei o que os caras estão conseguindo modificar de receita aqui pra usar essa fornalha como receita alternativa pra alguns Aloys. Mas ia ser mais interessante porque essa Aloys Melter, teoricamente, é igual a uma Aloys Melter dos outros mods. Um exemplo é do Thermal. Do Thermal também tem uma Aloys Melter que era pra funcionar semelhante a essa. Mas como não tem ainda, faz no braço mesmo. Os mecanismos que eu vou precisar do Create aqui, no caso, que eu preciso automatizar... Deixa eu ver se eu já automatizei, na verdade. Um deles é o Link, o Redstone Link, que já tá automático. Porém, eu vou precisar também do Pulse Extender. Mas eu vou precisar também do Pulse Repeater, que eu acabei de fazer aqui. Eu vou automatizar também o Pulse Extender, que eu não costumo usar tanto, mas é importante. Eu vou automatizar o Powered Latch. Eu vou automatizar o Powered Tuggle Latch. E eu vou ter que automatizar também a Lever. Porque senão isso aqui não vai funcionar. Eu acabei colocando aqui na minha base também um Pattern Terminal, finalmente, né? Então eu posso ver onde estão meus Terminals. Ele tá meio estranho, porque ele tá separado onde estão os Terminals. Tem uns Terminals que estão aqui, tem alguns Terminals que estão aqui. E esses são Terminals de Crafting também, o que não faz muito sentido. Eu tenho uns Pattern Provider aqui perdidos também, que eu acredito que estejam em Crafting também. Eu não entendi por que que eles estão separados. De qualquer forma, eu posso colocar esses caras aqui. E eu acredito que vai dar certo. Ah, então eu vou fazer alguns Pulse Repeater aqui, que é o que eu vou precisar de início. Ele tá craftando normal, então a gente colocou no lugar certo. Deixa eu ver se tem o Repeater automatizado também, porque o Repeater do Minecraft eu costumo usar, mas ele já tá automático, então é mais tranquilo. Dá pra fazer alguns Repeaters também. E mandar alguns Redstone Links também. E agora a gente pode começar essa automação. O mais difícil aqui, eu acredito que vai ser, é eu pegar o ponto de conexão dessa porta. Por quê? Essa porta, ela vai funcionar pra abrir e fechar nesse bloco aqui. Então se eu pôr um botão aqui e clicar aqui, ó. Então se eu colocar um botão e clicar ali, ela vai abrir. Se eu colocar uma Lever, ela vai abrir e fechar, entendeu? Então, esse bloco aqui, o bloco exatamente embaixo dela, é o bloco que aciona. E qual que é o problema desse bloco? Ele tá bem escondido, bem... Num lugar bem inacessível, no meu caso, né? A gente tem um monte de cabo passando e tudo mais, então eu vou ter que ver como é que eu vou fazer pra conectar isso inicialmente. Então esse aqui é o bloco, né? O bloco em cima desse router aqui. Talvez eu vá jogar o router pro lado aqui, pra gente ter acesso por baixo. Eu vou colocar um bloco atrás pra gente não ter vazamento. Acho que esse vai ser o melhor caminho. O único chato é que se eu quebrar esse router aqui, eu vou ter que fazer todo o rolê de reconfigurar ele. Talvez não tenha muito pra onde eu fugir. E o pior é que não é só ele, porque esse outro aqui também tem um router aqui embaixo. Apesar que esse aqui tá um pouco mais acessível, porque o router, ele tá pra trás. É, mas não vai ter muito jeito não. Eu acho que eu vou ter que mover esses dois routers mesmo. Bom, mudei de lugar, nem precisei reconfigurar eles. Esse cara também parece que tá funcionando melhor, tirando o fato que ele tá vermelho ainda. Ele tá funcionando, tá? Eu testei. Mas os dois estão vermelhos. Eu não sei por quê. Tá, vamos continuar aqui. Vou pegar a Glass. Eu vou por um bloco. Aqui pra frente. E eu também vou colocar um bloco aqui. Justamente pra gente ter espaço pra trabalhar com esse cara, na verdade. Vou ter que colocar um bloco embaixo também, né? Tá, beleza. O próximo ponto é definir onde que a gente vai fazer esse sensor, né? Onde que a gente vai fazer esse sisteminha. E eu tô pensando seriamente em usar essa parte de baixo aqui, porque a gente tá fazendo um sistema de redstone aqui já. É uma parte externa, é uma parte que não fica tão exposta. E eu acho que ela vai ficar interessante de fazer. Então agora, primeiro de tudo, vamos pegar os sinais que a gente precisa. A gente vai ter um total de três sinais aqui. Vamos quebrar esse bloco aqui. Ver se não tá vazando, né? Por causa da lateral ali. Não tá vazando. Mas, em todo caso, eu vou colocar um cover aqui pra ficar mais bonito, né? Vou não passar aí de aqui. Beleza. O primeiro sinal que a gente vai ter é esse sinal daqui. Esse sinal aqui vai ser um sinal de recebimento. Então a gente vai trocar isso aqui por um sinal de recebimento. E esse sinal vai ser... Essa porta com chumbo. Chumbo vai ser sempre no azul. Eu sempre vou usar as duas portas do Ed Astra pra facilitar a minha vida em relação a saber qual sinal que é qual, de porta 1 e porta 2. E... Um íngote específico pra gente saber qual porta é qual, pra gente não confundir as portas. O segundo sinal vai ser um sinal de recebimento, que vai ter que ficar aqui. Até tem um bloco aqui pra vedar essa área. Então ele vai ficar aqui. Vai ser a segunda porta com a lead pra gente saber que é a segunda porta. E eu vou mudar esse sinal pra recebimento. Pode deixar aberto, mas no fundo, no fundo, eu vou fechar isso aqui pra ficar mais bonito. Tá? O terceiro sinal que a gente precisa vai ser o sinal que vai ativar essas portas. A gente vai ter três pontos que vai pegar esse sinal. Os dois botões e um sensor no meio que quando eu passar, ele vai inverter o sinal. Então, vamos montar o sensor primeiro? O sensor, ele vai ficar bem no meio do vão aqui, que é justamente aqui. Na verdade, seria legal se eu fizesse embaixo ele, né? Vamos colocar ele embaixo pra ficar menos visual. Esse sensor do RF Tools, que é esse cara aqui, ó, sensor. A gente vai craftar um deles. E a gente vai ter que colocar ele virado pra cima. O lado de cima, o laranja, é onde ele pega o sinal. E o de baixo, é onde ele manda o sinal. A gente vai ter que configurar esse cara pra entidade ou players. A área é de 5 e a quantidade é 1. Ou seja, quando eu passar, ele vai mandar o sinal. Eu vou colocar esse cara aqui como um sinal. E eu vou usar o Skook Sensor pra ser um sinal de sensor. É um bom bloco, como eu não uso ele pra nada. Ele é um bom bloco pra ficar aqui como marcador de frequência do nosso sistema de porta. Os outros dois vão ficar nos botões da porta. Que pode ser em qualquer lugar, na verdade. Eu vou acabar colocando aqui. Um vai ser aqui do lado. Eu sei que vai ficar aparecendo esse negócio, mas não tem muito o que eu vou fazer, não, cara. Então a gente vai pôr aqui um botão. Beleza. Eu vou colocar aqui um outro botão. E esse aqui vai ser um pouquinho mais chato de colocar o sensor. Mas eu vou colocar aqui por enquanto. Depois se eu tiver alguma ideia de como esconder isso, eu escondo. E se você olhar, são todos o mesmo sinal. Então os três pontos que a gente pega o sinal pra esse sistema mais simples, é o mesmo sinal. São todos o Skook Sensor com uma lead. E esse cara vai ser bem simples a redstone dele. Eu vou simplificar ele mais ainda do que era no outro. Então primeiro eu vou pegar uma torre de dois blocos aqui. Eu vou colocar um sensor aqui em cima e o outro aqui embaixo. Esses dois eles vão enviar os sinais. Um vai ser de cada porta. Então a porta 1, a porta 2. Embaixo desse sensor aqui a gente vai colocar uma tocha de redstone. Então basicamente eles vão estar invertidos. Vai ter uma porta aberta e uma fechada. Se ele enviar o sinal corretamente. Ué, ele não está embalada a porta? A porta 1 pra frente. Então ele tem que estar nesse bloco aqui. Mais fácil ainda. Então esse bloco está acessível. Mais de boa. Olha lá, abriu a porta. As portas são invertidas. E pra esse negócio funcionar, eu vou pegar um negócio chamado Tuggle Let. A power de Tuggle Let. Eu vou colocar isso aqui aqui. Toda vez que ele bater o sinal aqui, ele vai inverter as portas. É um sisteminha de inversão. Está vendo? Super simples. E o que vai fazer ele inverter? Qual que é um dos três sinais? Então a gente coloca mais um link aqui. Recebimento. Com a LED e o Skook Sensor. Então o que vai acontecer com isso? Que toda vez que eu apertar o botão, as portas invertem. Toda vez que eu caminhar aqui pelo meio. Ele não está captando o meu sinal. Hum, deixa eu ver o que está acontecendo. O sensor não está captando o meu sinal ali. Está vendo o sensor? Ah, ele está invertido. É o lado roxo para captar o sinal de pessoa. Está certo. O lado vermelho é o lado da redstone. A gente põe ele pontado para baixo. E agora sim. Quando eu passar, ele vai inverter. Tá. Tem um problema nisso aqui. Às vezes eu passo muito rápido nesse negócio, né? Se eu passar muito rápido, nem sempre ele vai pegar o sinal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um Pulse Extender. Aqui, ver se melhora essa situação. A gente coloca esse Pulse Extender aqui. Aumento para cinco ticks. Que é um quarto de segundo. E, teoricamente, quando eu passar lá, mesmo que o sinal seja rápido, ele vai piscar. Só que ele vai ser capturado por isso aqui e estender ele por meio segundo. Ou um quarto de segundo, na verdade. Vamos ver se isso aqui vai melhorar. O problema é que ele não está captando realmente o sensor. Se eu ficar parado aqui em cima, ele capta. Mas se eu passar correndo, ele não capta. Bom, pessoal. Eu mudei um pouco aqui. Só que não ficou bonito também. O problema é que eu aumentei a quantidade de sensores. Ou seja, ele aumenta o range. Eu coloquei essa redstone do Moral Head aqui, que é mais legal. Só que ela não encaixa bem com esse sensor. Porque esse sensor é slab. E esse cara fica no meio do bloco. É um postinho que fica no meio. Mas ele transfere redstone pelo cabo. Tá vendo? E aí ele está transferindo sinal por esse sensor aqui. Que está funcionando. Mas não está legal. Então eu vou mexer de novo. E eu estou achando que eu vou tentar usar o Skook Sensor. Que é do Minecraft mesmo. Dá um ponto... Um ponto dezenove, né? Dá um ponto dezenove. E... Eu acho que vai ser maneiro. Eu acho que dá para fazer um negócio maneiro com ele. Eu vou tentar entender melhor como funciona. É legal que eu comece a ter mais contato com mecânicas Vanilla também. Que é um negócio que normalmente eu estou esquecendo e deixando de lado nas últimas atualizações. Mas isso aqui é bem maneiro, na verdade. É um sensor de som que ele emite redstone. Que, véi... Só de eu olhar... Eu nunca tinha olhado para ele do jeito que ele deve ser. Mas só de... Sabe... Mano, isso aqui é insano. Insano. E tem essa versão também, que é a versão calibrada dele. Que mexe com ametista. Que a gente consegue regular qual o som que a gente quer ouvir. Mas eu acredito que eu vou deixar o sensor normal. E a galera está me falando aqui que se eu colocar lã em volta dele, ele muda também. Ele diminui o range. Pelo que eu entendi, o range dele é quatro blocos. Sete blocos para cada lado. É bem grande, inclusive. Então eu tenho que diminuir um pouquinho e ver se vai dar certo. Deixa eu tentar montar um sistema com isso. Acho que vai ficar bom. Bom. É... Olha aqui. Funcionou exatamente do jeito que eu queria. Como é que a gente conseguiu isso? Com o Skook Sensor. Por incrível que pareça. O Vanilla superando os mods para algumas coisas. Eu não duvido. Eu sempre... Cara, eu era muito mais assim antes. Eu usava muito mais a mecânica do Vanilla do que eu usava a mecânica de mod. E... Eu perdi um pouco disso com o passar do tempo, né? Mas... É bem interessante, na verdade, ó. O Skook Sensor, alguns blocos de lã para abafar o som. Para ele diminuir o range. Porque parece que esse sensor tem 16 de range para cada lado. Que é gigantesco. É... O sinal pegando aqui de baixo. Eu pus o embaixo também porque ele estava pegando aqui embaixo. Do lado aqui do nosso... Do nosso circuito ele estava pegando também. A única coisa que acontece é que às vezes quando eu passo duas vezes ali, ele pega o sinal duas vezes e... E dá uma travadinha. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou tirar esse cara daqui. Eu vou colocar um extensor. Colocar ele em um segundo. Vou colocar esse cara para receber o sinal aqui de cima. Que ele vai pegar para esse bloco. Passa para o sensor e tal. Aí o que acontece? Se ele receber mais um sinal em menos de um segundo, ele vai manter um sinal único. E ele não vai ficar flicando, entendeu? Eu acho que vai resolver bem essa situação. Então eu coloco isso aqui. Mudo ele para o receptor. E é isso. Acho que agora vai ficar um pouquinho melhor. Vai ficar um pouquinho mais suave. Então se de repente eu ando aqui, ele não vai ficar resetando a porta. Está vendo? Se eu ficasse aqui assim, ele ia ficar trocando a porta. Agora se eu fico aqui, ele não troca porque ele está dando mais sinais em menos de um segundo. Aí eu saí do range, voltei e ele já reseta. Muito bom. Então vamos fazer o seguinte. Esse botão aqui, eu vou colocar ele atrás da parede ali. Aí eu consigo jogar o sensor para fora. Vai ser só esse aqui mesmo que eu não vou conseguir mudar daqui, né? Ele vai ter que ficar aqui mesmo. Ou pode jogar para o outro lado. Mas não sei se vai fazer muita diferença não. E agora sim. Temos o sensor funcionando e tudo bonitinho, né? Talvez eu tenha que só dar uma mexida do lado de fora. Porque agora ficou bem feinho. Esse pedaço aqui de baixo. Mas, beleza. Está ok. E eu vou falar que o Skook me assustou, né? Porém, ele tem um problema. O range dele é muito grande. Para essa porta aqui, como a gente tem um corredor longo, ele funciona bem. Mas quando a gente for mexer com essa aqui, não vai dar certo. Então eu vou ter que ainda usar esses sensores padrão aqui do F-Tools. que eles vão ser mais precisos na questão de captar o movimento. Porém, agora eu vou replicar esse mecanismo para essas outras duas portas aqui. Para a gente ter a nossa base completamente automática. Bom, galera. Agora sim. Repliquei isso para todas as portas. Então as outras também estão funcionando. Belezinha. O Skook sensor está funcionando. Que é uma beleza. Então temos portas automáticas aqui em todas as alas da nossa base. Salvo por essa porta aqui. Porque essa aqui, para seguir uma vibe mais realista, para fazer sentido, ela não pode funcionar com essa mesma lógica. A gente não pode manter as duas abertas. A gente sempre tem que estar com as duas fechadas. E só pode abrir uma depois que fecha a outra. Ou seja, esse circuitinho, que é isso aqui, que foi ridiculamente fácil de fazer, ele vai ficar um pouquinho mais complexo só. Bem pouquinho. Eu prometo. Vocês vão só assustar um pouco. Tá? Mas vamos lá. Qual que é a lógica dessa porta? Como que ela tem que funcionar? Primeiro de tudo, quando apertar um botão, a porta de cá tem que abrir. A outra não pode abrir. Se eu não fizer nada, depois de um tempo, ela tem que fechar. Se eu abrir, quando eu entrar, essa aqui tem que começar a fechar. Quando ela terminar de fechar, essa outra tem que abrir. E depois que eu sair, ela vai fechar sozinha. Essa é a lógica toda do rolê. E não importa se eu estiver desse lado ou do outro lado, toda vez que eu abrir o portão, ela tem que abrir essa porta aqui. Ou se eu estiver do outro lado, ela tem que abrir a porta de lá. Aqui não. Aqui, como todos os sinais são os mesmos, e sempre o circuito roda igual, se eu estiver desse lado aqui, basta eu simplesmente botar o botão, ele vai inverter as duas portas. E não tem problema. Entrei no meio, ele vai inverter as duas portas. Voltei pra cá, ele vai inverter as portas de novo. Se de repente eu estava aqui, e deixei essa porta aberta, e dei um TP, pô, cheguei aqui, a porta fechada. Basta apertar o botão, que ela vai inverter. Essa mesma condição de inverter, tem que funcionar pra aquela porta. Só que vai ser bem mais complicado de fazer isso, porque eu vou ter que meio que salvar uma memória, dentro do rolê da porta, pra gente saber que lado que tá. Entendeu? É um pouco mais complexo. Eu já bolei esse circuito, a gente vai replicar ele agora aqui, e ele vai ser bem mais complicado, eu garanto pra vocês. Infelizmente pra esse, eu não vou conseguir usar o Skook Sensor, porque a distância, aqui da nossa Airlock, é só quatro blocos, então é bem menor. Nesse caso aqui, eu vou ter que seguir, usando esses sensores mesmo. Primeiro de tudo, vamos posicionar, os nossos Headstone Links, em todos os lugares, então a gente vai ter, Headstone Link aqui do lado, na outra porta, tal, tal, tal. Também os sensores aqui da lateral, eu vou colocar quatro sensores, e mais um... um outro Headstone Link, pra gente começar a fazer esse circuito. Bom, você tem aqui os sinais, galera, a gente vai ter três sinais de entrada, e dois de saída. Os dois de saída são os mesmos, são as duas portas. As três entradas, são os dois botões independentes, e o sinal interno, que também é independente. Então os três sinais que lá, eram o mesmo sinal, que é tudo do Skooker, tanto o Skooker, como os botões, mandam o mesmo sinal, nesse sistema aqui, eles vão ser três sinais independentes. Então a gente tem, o sinal um, que vai ser um repeater com urânio, pra essa porta de fora. O sinal dois, que vai ser o Skooker com urânio, que é dos sensores internos, da minha airlock. E o sinal três, que é uma Headstone com urânio, que é da minha porta interna. Então a gente tem esses três sinais, e os outros dois, os outros dois é mais ou menos igual, né? Que são os dois, pra abrir e fechar as duas portas, certo? Agora começa o circuitinho maluco, né mano? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É... Onde que eu vou começar esse negócio? Onde que eu vou fazer isso, na verdade, né? Eu vou acabar fazendo isso aqui em cima. Ele vai ficar um circuito relativamente grande. Eu vou colocar um separador aqui também. Eu acho que esse tamanho dá, cara. Se não der, a gente joga um pro lado. Porque são... Ele é espelhado, porque a gente tem dois circuitos iguais pra cada porta. Então a gente vai ter um espelhamento dos dois, e eles vão secionados por um único sensor, no final das contas. Que é bem interessante, na verdade. Bom, pessoal, então eu demarquei aqui meus... Meus... Onde vai ser meu... Meu circuito. O circuito vai ser esse tamanho todo mesmo. Ele vai ocupar toda essa área aqui, mais toda essa área aqui. E isso aqui vão ser os blocos de marcação, que vai facilitar a minha vida. Vamos começar com um lado. A única coisa que é importante a gente saber aqui é que o lado do repeater é o lado da porta de fora. Então isso é uma coisa importante. O nosso sinal da porta, ele vai sair desse bloco aqui. Então aqui a gente já pode colocar o sinal da porta. Então no caso aqui, vamos fazer a porta de fora. Beleza. A primeira coisa que a gente precisa é um negócio pra ligar e desligar a porta. Então, no caso aqui, do create, eu vou usar um power de let. A gente vai colocar aqui. Então o power de let, basicamente, quando eu puxo aqui, ele vai abrir a porta e quando eu puxo de volta, ele fecha a porta. A primeira coisa, no caso, que eu preciso, seria aquele sistema que eu falei que a porta tem que fechar depois de tanto tempo. Eu vou fechar depois de 5 segundos. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pulse repeater, colocar aqui, vou colocar 5 segundos aqui, vou pegar um repeater normal, colocar voltando e ligar isso com o redstone. Então esse aqui é o nosso primeiro sinal. Ele faz fechar a porta sozinha depois de 5 segundos. Ele vai dar o sinal e vai fechar depois de 5 segundos. E na verdade eu tenho que mover tudo isso aqui um para baixo, porque está tudo um para cima que eu errei a distância. Então agora assim está funcionando de novo. E beleza. Uma outra coisa que eu preciso é um sinal depois que... Eu sei que eu tenho que esperar 5 segundos para fechar, porém, se eu entrar no meio da porta, eu não quero que espere ela 5 segundos para fechar para depois começar a acionar o meu circuito de inverter as portas. Eu quero que ela, na hora que eu entre, ela já dê um sinal para fechar. Para fazer isso, eu vou usar um negócio chamado Endgate, que é uma simplificação que a gente tem aqui com o Morehead. O Endgate, para quem não sabe, dá para fazer no Vanilla, tá? Ele é meio que... Ele só vai mandar um sinal para frente quando esses 3 sinais aqui forem um sinal positivo. Certo? E no caso aqui, eu só preciso de 2 sinais. Então um deles, eu já vou deixar sempre positivo com uma tocha de redstone. Ok. Um sinal, ele vai retornar desse ponto aqui. Então basta colocar redstone aqui. Porque eu tenho que garantir que isso aqui está ligado, está vendo? Esse sinal esteja ligado para o sinal interno do sensor fazer efeito nesse circuito. Então tem que ter esse sinal mais o sinal que vai vir do sensor. Então o sinal que vem do sensor é um sinal de skulk com urânio. Ele vai ser um sinal de recebido. E aqui eu só vou colocar um pulse para transformar esse sinal em pulso. Porque o sensor, ele funciona da seguinte forma. quando eu estou lá dentro, ele vai mandar o sinal. Está vendo? Então enquanto eu estou ali dentro, ele manda o sinal. E por causa disso, por causa dele ser um sinal contínuo, eu tenho que transformar ele no sinal de pulso. Então é para isso que eu uso o pulse repeater. Então o que vai acontecer aqui é o seguinte. Se eu apertar o botão... Ah, ainda não tem o sinal do botão, né? Mas teoricamente, se eu apertar o botão, ele vai abrir. Ele vai fechar depois de 5 segundos. Porém que se eu apertar o botão e entrar, ele já vai fechar na hora. Esse é o rolê que vai acontecer aqui. O próximo sinal que eu preciso é o próprio sinal da porta. E esse sinal vai ser um dos mais complexos que tem. Então eu vou jogar ele daqui porque a gente vai usar ele para um monte de coisa. Eu vou colocar esse sinal da porta vindo aqui. Esse sinal aqui, no caso, é o sinal de recebimento do repeater com o redstone. E a primeira vez que a gente vai usar ele é justamente que ele vai receber aqui, vai mandar sinal para cá e vai ligar esse negócio. Então a partir do momento que eu apertar o botão, ele vai acionar e vai abrir a porta. E depois de 5 segundos a porta vai fechar. E se eu apertar o botão e entrar, a porta já vai fechar automaticamente no momento em que eu entrei. Agora eu vou replicar esse trecho todo para o outro lado porque a gente tem que fazer isso para as duas portas. Agora que eu tenho os dois lados prontos, a gente tem dois controles independentes para cada porta, só que elas não se conversam. E agora eu preciso fazer um circuito mais ou menos igual a esse aqui para fazer inverter as portas. Só que no caso aqui vai ser um pouco diferente do que a gente tem normalmente. Na verdade, vamos mandar acionar sempre as duas portas. Por que não, Fax? Vocês já vão entender. Mas o importante é o seguinte, eu vou transformar primeiro um sinal em pulso aqui. Então eu vou colocar um pulso repeater de cada lado pode ser com dois sticks mesmo. Depois disso eu vou colocar uma redstone de cada lado. Aqui eu vou colocar um notch gate. O notch gate é um inversor de redstone, é como se você colocasse redstone de um lado, um bloco e uma tocha de redstone, que ele sempre inverte o sinal. É a mesma ideia. Só que nem um único bloquinho, né? Então a gente vai colocar um notch gate aqui. Isso aqui é para sempre deixar um sinal positivo nesse ponto, porque é importante para a próxima etapa do circuito. Ele acionou as duas portas e já fechou as duas portas porque ele está na lógica dele. E por último aqui a gente vai ligar esses dois caras, o redstone. Eu vou colocar aqui um pulse repeater com 35 ticks, que esse aqui é o tempo que demora para a porta terminar de fechar, mais ou menos. Que é importante. Lembra que eu falei da lógica? Uma porta tem que fechar para a outra começar a abrir? E é nesses 35 ticks aqui que a gente define isso. E aqui é onde eu vou colocar meu último redstone link de recepção, que é receptor. E ele vai ser um receptor do sinal do sensor. Porque é o sinal do sensor que vai definir que ele vai mandar abrir as portas. Ah, mas o Fax, se eu fizer isso e entrar, ele vai abrir as duas portas. Não é? Pior que é. Olha aqui. Vamos entrar. Ele vai fechar e abrir as duas de novo. A lógica que está por enquanto. Ele já mandou fechar essa de novo por causa da outra lógica. Como é que eu vou fazer para ele só abrir uma porta de cada vez? Eu vou colocar meio que uma memória para garantir que ele só vai abrir quando eu quiser. Eu vou colocar uma memória para garantir que ele só vai abrir essa porta quando... Eu vou colocar tipo uma memoriazinha aqui para garantir que ele só vai abrir a porta que não é a porta que eu apertei o botão. Então ele sempre vai inverter a porta de acordo com a porta que eu apertei o botão. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar uma power de LED aqui de novo. Eu vou mandar um sinal dessa power de LED para cá. Então o que vai acontecer? Quando eu apertar o botão ele vai mandar abrir e o que acontece? Ele vai ligar essa power de LED. E sabe o que vai acontecer? Quando ele ligar essa power de LED e se de repente eu entrar no sensor ele vai mandar um sinal positivo só que ele já vai estar positivo. Então ele não vai ter o... E como que isso funciona basicamente? Você viu que eu apertei o botão e isso aqui ligou. Agora tem um sinal positivo vindo daqui e um sinal positivo vindo daqui. O que acontece quando eu acionar o sensor? Que esse aqui ia dar um sinal aqui e ia inverter aqui e ele ia desligar essa redstone. Mas como isso aqui está acionado ele não vai desligar mais. É por isso que eu uso esse notgate aqui para manter o sinal positivo. E o que vai acontecer na verdade? Eu vou esticar esse sinal de redstone para cá e aqui eu vou colocar um lugar para resetar esse power de LED. Então basicamente o que acontece? Quando eu apertar o botão ele vai ligar o power de LED quando eu acionar o sensor ele vai mandar o sinal para abrir a porta ele não vai conseguir abrir a porta porque ela está acionada já. Porém ele vai mandar um sinal aqui e depois de um segundo ele vai desligar esse power de LED. Ou seja, ele vai estar pronto para a próxima vez que eu apertar está tudo ok. E é assim que a gente termina o nosso circuito. Então é só repetir isso para esse lado aqui. Aí ó, está aí o nosso circuito. Eu falei que ele era só um pouquinho mais complexo que o outro? Olha a diferença. Esse aqui é da porta dupla essa aqui teoricamente é da porta do airlock propriamente dito, né? E o que vai acontecer na prática agora? Quando eu apertar um botão ele vai abrir a porta se eu não entrar ele vai fechar. Beleza. E se eu entrar eu abrir a porta se eu entrar ele vai mandar fechar essa porta aqui depois que essa porta fechou aquela lá começa a abrir. E eu posso sair e depois de cinco segundos essa porta fecha também. E agora se eu vier desse lado a mesma coisa ele vai abrir essa porta quando eu entro ela vai começar a fechar depois que ela termina ela abre a outra e eu posso sair. Se de repente eu usar um teleporte e apertar esse botão de novo por causa do meu circuito de memória ele vai funcionar perfeitamente ele vai sempre abrir a porta certa independente do lado que eu esteja. E é por isso que ficou tão complexo esse negócio aqui. é bem complicado mesmo de definir esse circuito. Eu dei uma fritada no cérebro pra conseguir fazer esse negócio aqui mas no fundo, no fundo deu tudo certo. Ficou bem maneiro esse circuito na verdade. Ah, mas Lofax não precisa fazer tudo isso. Dá pra fazer bem mais simples. Galera, dá pra fazer mais simples. A gente fez mais simples ali dentro só que pro que eu queria que era a questão de uma fechar pra depois abrir o jeito mais fácil que eu consegui é daquele jeito. Dá pra fazer menor? Provavelmente dá. Dá pra fazer de outro jeito? Quase certeza que dá. Mas a solução que eu consegui é essa aqui e ela funciona. A única coisa que acontece é que se de repente eu abrir a porta entrar e ficar aqui no meio e esperar a outra fechar eu fico preso. Se isso acontecer pode rolar duas coisas. Eu posso fazer a abertura manual da porta porque ela abre ainda eu tenho que fechar ela senão vai parar de funcionar ou eu posso simplesmente colocar um novo sinal que pode ser o sinal de qualquer uma dessas portas aqui pra abrir. Provavelmente eu posso ir de dentro então eu colocaria um botão com esse sinal de novo pra abrir a porta interna e eu entrar mais uma vez. Que até é isso que eu vou fazer. Então esse aqui é como se fosse um botão de emergência. Se por acaso eu entro aqui e fico parado aqui no meio vai abrir a porta. Se eu não sair e ficar preso aqui teoricamente vai ficar preso. Eu falei eu posso simplesmente abrir a porta manual só que eu tenho que lembrar de fechar mas se de repente eu não quero fazer nada eu botei tipo um botão de segurança digamos assim. Eu posso sair e o circuito funciona normalmente depois de novo. Deixa eu ver se ele funciona realmente funciona normalzinho. Mas é isso galera eu sei que eu não costumo fazer vídeos tão complexos assim com redstone mas eu achei que ia ser maneiro a galera tava me pedindo muito pra automatizar essas portas e eu criei esses dois circuitos que dá pra automatizar. O jeito mais simples que eu tô usando uma porta interna e o jeito mais complexo teoricamente o que seria próximo do que seria um airlock na vida real que você realmente tem que entrar esperar uma porta fechar pra outra abrir. Na verdade o que acontece na vida real você tem que vamos supor você tá numa área despressurizada você entra fecha a porta pressuriza aquela câmera aí você pode abrir outra porta e vice-versa. Se você tiver na área pressurizada você entra despressuriza a câmera e depois você abre a porta pra parte externa. Aqui a gente não precisa fazer esse rolê de pressurizar e despressurizar mas a porta funciona pelo menos bonitinho. Espero que vocês tenham gostado se gostou como sempre não esquece de deixar o like não esquece de compartilhar se inscreve no canal se você não for inscrito e é isso aí eu vou ficando por aqui um grande abraço valeu, falou, é fui! Tchau! 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 Tchau.